Eu estava sozinha em casa quando me ligaram para dar notícia. Eu corri para atender o telefone e era um médico com uma voz toda sombria, dizendo assim, aquele horror, com maior tranquilidade, aquele horror que tinha acontecido com meu irmão. Engraçado, né? Eu pensava que eu era muito madura, no alto dos meus 40 anos, e ele ali, parada, com o telefone na mão. Eu precisava avisar meus pais, eu precisava avisar a namorada dele. Esqueleto! Só que... Aí... Nesse momento... A minha infância começou a passar na minha cabeça, assim, como se fosse um filme, sabe? O meu irmão era o meu protetor, o meu herói, sabe? Ele me apresentava para as pessoas, para os amigos deles, como a sua princesinha. Beijo! Eu tinha uma hora que eu tinha uma raiva dele, assim, quase que incontrolada, sabe? Porque ele... Ele pegava minhas bonecas, na infância, para fazer a experiência. Ele pegava, sei lá, fazia assim, punha fogo no cabelo delas, pegava o vestido delas para pôr na água sanitária, sabe? Ficava para morrer. Depois ele vinha lá no meu quarto, batia com uma caixa de bombom. Para pedir desculpa. Outro dia mesmo, eu estava mal por causa da minha separação, né? Aí ele me chamou, foi na véspera. Para dar um passeio de moto. Foi muito bom. Maldito da moto.